Hoje no programa vai ter uma convidada especial. Vai lá da minha terra, hein? É lá da Paraíba. Todo respeito. E por falar da Paraíba, da minha terra, eu lembrei de uma história que teve um terremoto na minha cidade, em Picoí, na Paraíba teve um terremoto. Vocês vão bem dizer que não tem terremoto na Paraíba. Já tinha tido no Rio Grande do Norte, agora teve na Paraíba. E as pessoas pensam, não, só tem terremoto no Chile, no Haiti, no México, no Japão. Não, tem também no Nordeste. E na Paraíba teve um terremoto em Picoí, só que o Departamento de Abalo Sísmico de Brasília avisou. Mandaram um e-mail lá para Picoí. Vocês vão bem dizer que lá também não tem computador. Nem um na prefeitura. E o prefeito recebeu o e-mail, quando abriu o e-mail, estava lá. Possível abalo sísmico na zona. Por favor, evacuar toda a zona. É mais ou menos na escala RISTE 7, epicentro a 3 quilômetros da zona. Aguardo a resposta. Uma semana depois que o e-mail foi respondido, chegou o e-mail lá no Departamento de Abalo Sísmico de Brasília, quando o diretor abriu o e-mail e estava lá. Fechamos todas as zonas do município. As prostitutas estão tudo presas. Richa tentou se evadir, caiu o cafetão, nós demos dois tiros naquele safado e matemos ele. Epicentro, Epifânio e Epiclês, e todos os irmãos também estão tudo presos. E nós só respondemos hoje, porque teve um terremoto cachorro da molesta por aqui. E aí E aí Tchau.